Lembro da primeira vez Que eu te encontrei Era tão linda Que eu mal podia acreditar Você me perguntou qual o número do Luana Eu disse serão Mesmo morando no Dois Sonhava podado Queria te ter ao meu lado Mesmo elevado Conversando De andar em andar Agora eu me vejo parado em frente A um grande arranha-céu Imaginando onde você está Eu sou o mesmo que te conheceu Há uns anos atrás Quando você resolveu se encantar por um amigo meu Meu sentimento ficou lá parado No cerro do andar Isso foi quando eu casei E logo mudei Para 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 Lembro da primeira vez que eu te encontrei Era tão linda que eu mal podia acreditar Você me perguntou qual o número do meu andar Eu disse o seu, mesmo morando em dois Sonhava acordado, queria te ter ao meu lado Mesmo no elevador, conversando de andar em andar Agora eu me vejo parado em frente a um grande arranha-céu Imaginando, imaginando você Eu sou o mesmo que te conheceu há uns anos atrás Quando você resolveu se encantar por um amigo meu O meu sentimento ficou lá parado no segundo andar Isso foi quando eu casei e logo veio Eu sou o mesmo que te conheceu Então eu vou fazer o mesmo que eu tirei